Me mande uma notícia, me dê um sinal Quebrado no ar, puxou na caixa postal Que eu tô te esperando e louco pra te amar Menina dos meus olhos, venha me encontrar Depois de tanto tempo longe, sem sentir teu cheiro Sem ganhar teu beijo e sem fazer amor com você Me bate uma vontade louca de beijar tua boca E nos teus braços amanhecer E todo dia, toda hora, quem me apavora é a solidão E a sua foto sobre a mesa é uma dose de tristeza pro meu coração E a sua foto sobre a mesa é uma dose de tristeza pro meu coração Me mande uma notícia, me dê um sinal Quebrado no ar, puxou na caixa postal Que eu tô te esperando e louco pra te amar Menina dos meus olhos, venha me encontrar Me mande uma notícia, me dê um sinal Quebrado no ar, puxou na caixa postal Que eu tô te esperando e louco pra te amar Menina dos meus olhos, venha me encontrar E todo dia, toda hora, quem me apavora é a solidão E a sua foto sobre a mesa é uma dose de tristeza pro meu coração E a sua foto sobre a mesa é uma dose de tristeza pro meu coração Me mande uma notícia, me dê um sinal Quebrado no ar, puxou na caixa postal Que eu tô te esperando e louco pra te amar Menina dos meus olhos, venha me encontrar Me mande uma notícia, me dê um sinal Quebrado no ar, puxou na caixa postal Que eu tô te esperando e louco pra te amar Menina dos meus olhos, venha me encontrar Tô louco pra te amar Tô louco pra te amar Tô louco pra te amar